O ministro criticou o sistema usado aqui no Brasil para atingir a meta de inflação. O que é que ele critica exatamente nesse sistema e há fundamento na crítica que ele faz? É um ponto que tem sido discutido no mercado e que o Haddad tem discutido dentro do Ministério da Fazenda. Não é a primeira vez que ele falou, ele falou mais uma vez o que reforça que realmente isso deve acontecer, que ele acha que o sistema de meta de inflação precisa mudar. O ministro não defendeu a mudança do número da meta em si. Isso, aliás, seria muito ruim porque mexeria com todas as expectativas de inflação do mercado, criaria incertezas e poderia antecipar, inclusive, reajustes de preços, já que a expectativa de inflação aumentaria. Aí os juros não caem nunca. O que o ministro defendeu foi mudar o período que é dado para a meta de inflação ser alcançada, ou seja, o horizonte de tempo. Hoje a meta de inflação tem que ser alcançada no ano fechado, de janeiro a dezembro, um ano calendário. Este ano ela é de 3,25%, o ano que vem 3%, com uma banda de 1,5% para cima e 1,5% para baixo. A mudança que o governo tem discutido é que essa meta seja atingida e no valor acumulado ao longo de 12 a 18 meses para frente e não mais nesse ano calendário fechado, Colombo. E isso, de alguma maneira, teria impacto na possibilidade de o Banco Central diminuir juros? Isso daria mais tempo, mais espaço para o Banco Central reduzir a taxa de juros, em teoria. Ou seja, não precisaria apertar tanto a economia para se chegar na meta de um ano calendário. É um sistema que já é adotado, inclusive, por vários países, por exemplo, os Estados Unidos. Hoje, quem define a meta de inflação não é o Banco Central, é o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central tem a missão de chegar a essa meta definida pelo Conselho e uma das ferramentas para isso é a taxa de juros. A gente preparou aqui um gráfico para vocês verem a evolução da taxa de juros. A gente vê aqui esses 2% de queda, foi alcançado a mínima em 2020. Aí, ela, enfim, caiu nesse nível tão baixo justamente para estimular a economia naquela época, que tinha sofrido aí um grande baque por causa da pandemia da Covid-19. Então, o objetivo naquele momento era baratear crédito para estimular crescimento econômico. Aí, em março, a taxa em 2021 voltou a crescer, porque o BC ali viu um risco de aumento da inflação para além das expectativas. E a gente vê aqui que não parou de subir até 13,75% em agosto do ano passado. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária está marcada para 29 de junho, depois da reunião do Banco Central, que vai ser dia 20 de junho. E vão participar dessa reunião o ministro da Fazenda, Fernanda Dade, a ministra do Planejamento, Simone Tebbit, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Esse próximo encontro, Colombo, vai ser para definir a meta de 2026. E muitos acreditam que o governo vai aproveitar essa reunião aí para propor essa mudança no sistema de meta de inflação. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando aqui. Obrigado, viu, Elayne? Muito obrigada a você.